Ô pessoal, olha, nós temos aqui esse lindo polo, tá certo? Pra ser vendido aqui no feirão. Veja só, esse polo, ele é um 2010 1.6 completo. Polo 2010 1.6 completo. E o proprietário está pedindo aqui nesse carro 30 mil reais, tá? É a pedida que ele está pedindo aqui no carro. Você vai ligar para o 81 que é o DDD, o 9 que é por sua conta, 8934 7612. Falar com dona Helena, é a proprietária aqui desse lindo polo, tá certo? Vamos dar mais uma voltinha aqui, pra gente ver aqui direitinho como é que ele está. Esse farolzinho está um pouquinho amarelo, mas com uma lixa d'água, ele volta a ficar bem branquinho, tá certo? O retrovisor dele aqui, é a seta, repetidor de seta, pra auxiliar o farol, tá bom? Olha. Tá vendo, gente? Aqui é o telefone de contato, serve o telefone de contato que eu dei. E esse também, tá certo? O carro está bem bonzinho também. Aqui por dentro dele, olha. Tá vendo? Mostra aqui a vocês por dentro desse carro. Os bancos traseiros desse carro, como vocês estão vendo. Vou mostrar a vocês daqui também, aqui de cima. Que o carro está bom. Só falta dois pneus da frente, né? Os dois pneus da... Pronto, os dois pneus de trás estão bons, mas os dois pneus da frente vai ter que colocar, não é? Pronto, ele é 1.6, que nem eu falei aqui pra vocês, tá vendo? 1.6. Vamos ver aqui desse outro ângulo aqui, ó. Pra nós poder ver bem melhorzinho aqui, o carro, como é que ele está. Olha. Tá vendo? Bem bonitão. Painel do carro, tá aqui. Vamos ver aqui. Uma coisa. Ele está com 100.051km rodado. Ali, ó. 100.051km rodado. Os bancos, tá bem inteirinho, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Aham. Painelzinho bem bonitão, como vocês estão vendo aqui. E a quilometragem também, né? Eu mostrei a quilometragem aqui a vocês. O carro tá arrumado. Liga pro telefone de contato que eu passei aqui na tela. Tá certo? Ele é o Comfortline, tá bom, gente? Diga que vem no canal o Bacana Curioso, pra poder fortalecer o canal, tá bom? Vamos ali fazer minha filmagem de carro e já voltaremos. Ô, pessoal. Aí eu tô fazendo a filmagem agora de um lindo Classic, tá certo? Esse Classic, ele é um 2011 1.0 completo. Classic, 2011 1.0 completo. O rapaz tá pedindo 23.800 reais, mas ainda há preço de negociar, viu? Ainda tem preço de negociar esse valor de 23.800. Aí você vai ligar pro 94-52-0521. Falar com o nosso amigo Eloy, tá certo? Ele abriu aqui o capo do carro, pra gente dar uma olhadinha aqui no motor. E nós vamos dar uma passadinha aqui, né? Olha. Motor VHCE. Tá bom, gente? Olha. O motor tá bom, ó. O motor tá bom. Olha. Exatamente. O motor. Vou vir aqui, ó, mostrar pra vocês, tá certo? O carro do nosso amigo Eloy. Repetidorzinho de seta aqui, ó. Lataria está boa. De cima também está muito bom. Tá certo? Passa um ano no sul, tá? Pelo menos vai dar possuco. Olha. Aí ele chega lá e consegue comer. Tu vai voltar em outra. Tá vendo, gente? Vai voltar em outra? Não, vai ganhar. Não, vai ganhar. VHCE, viu? VHCE lá. Classic. Olha. Muito bom e bonito o carro, tá bom, gente? Muito bom e bonito o carro. Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro dele, tá certo? Vamos lá. Abrimos aqui o carro, como vocês podem ver. Abrimos aqui também os bancos da frente, como vocês podem ver também. O painel do carro, tá certo, gente? Como vocês gostam de ver, os bancos de trás, dois encostos pra cabeça, já tem um som, tudo direitinho. Quilometragem não vai aparecer, tá certo, gente? Eu vou ficar devendo a quilometragem desse carro, tá bom? Olha. Tô com a oportunidade de vir adquirir aqui o teu lindo Classic 2011 com precinho agradável, tá certo? Fale com o nosso amigo Eloy e faço negócio com ele diretamente. Vamos ali fazer minha filmagem de carro e já voltaremos. Pessoal, vamos falar agora dos carros do nosso amigo Benilson, que está aqui no feirão de automóveis de Caruaru. E ele vai falar o ano, as opções e o valor do carro. Bom dia, Benilson. Um ótimo domingo a todos. Vamos olhar aqui nessa linda estrada. Sim, Benilson. 2005 completa, estrada 2005 completa. Direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, tem trava, alarme, som, jogo de roda. 4 pneus novos, revisado, troquei corredentada, óleo, filtro e a bateria e a bomba d'água. Tá prontinho o carro. Um carro desse é 25.500, eu faço 23.000. 23.000. Olha os pneus, jogo de roda. Os pneus estão bons, tá? Esse também é um jogo de roda também. Revisado, pino de reboque. Revisado, pino de reboque ali. O mais importante de tudo, num documento, num documento, pega quatro pessoas esse carro, num documento. Então, quatro pessoas, placa Mercosul, completa, lindo carro, pode filmar aí. 23.000. Aqui está fazendo o que dá para o que serve? É, o número lá que tem as práticas que você pega, né? Pronto, é. Pronto, aqui, ó. Esse aqui. Ligação. Ligação. Sim. E o WhatsApp. Benilson de Caruaru. Todo domingo, 5 da manhã, feira, termina meu dia. Meu dia, tá vendo? Essa é a opção da estrada que ele acabou de falar aqui no vídeo, tá vendo? Estrada muito bonita também, aliás, um documento pode levar até quatro pessoas que a cabine estendida. Depois dessa estrada, ele tem esse gol, né, Benilson? Esse gol, o pessoal chama I-Trend e I-Trend. Completo de tudo. Ó, você... Vamos ir para cá. Tá vendo alguma situação, você aperta na chave, no controle aqui, ó. No controle, apertou, deixa eu ver aqui, tá. Apertou, segurou, ele levanta o vídeo, né, Benilson? É, eu não sei. Ele tá vindo aqui, ó. Pronto. Apertou, segurou, aí levanta os quatro, né? Tá muito quente, o sol quente, você quer, baixa o vídeo. Apertou e segurou também, ele baixa os vídeos, né? Jogo de roda, ó, aqui, baixando. Baixando os vídeos. Centralina, controle no volante, vem aqui dentro. Vamos lá. Controle no volante, tá com uma quilômetros de meia-oito, quilômetros de boa, meia-oito. Olha, a frente aqui do carro. Amigão, já está, amigão. Os bancos aqui da frente. E também os bancos de trás, tá certo, gente? É o i-30, tá? Ele é um ponto? Mil. Um ponto zero, tá? Ele é um ponto andador. Olha. Um ponto lindo. O carro está muito bonito, como vocês estão vendo aí, na filmagem, tá certo? Depois desse gol, que o nosso amigo Benilson tá tendo, é esse aqui o telefone de contato dele, né? Pra gente ficar. É o WhatsApp, é esse aqui. E esse é o ligação. Aí depois dessa aqui, ela tem essa página, né, Benilson? Vamos lá. Sim, pode falar, Benilson? É, completa. Direção hidráulica, tem som, tem vidro elétrico. Na chave você aperta, o vidro levanta. Aperta, o jogo levanta. Vamos lá. 2008. Completinha. Banco de couro, direção hidráulica. Completinha, completinha. Esses frisoszinhos aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Esse aqui é o telefone de contato. 26.500 ele faz aqui nesse carro. 26.500. Tem esse rackzinho que vocês estão vendo aqui. Tá bom? 1.4, viu? 1.4, esse carro do nosso amigo Benilson. Vocês estão vendo aí na filmagem. Olha. Tá vendo? Os bancos de couro, como ele falou também no começo, no início. Aí nós vem pra cá. Pra poder ver melhor e enxergar as opções que o feirão de automóveis de Caruaru tem aqui nos proporcionar. Benilson amostrou esse carro aqui, amostrou esse carro aqui, amostrou esse carro e amostrou isso aqui. Benilson, considerações finais. Todo domingo aqui, de 5 da manhã ao meu dia, de segunda a sábado na loja, horário comercial, rua São Paulo, bairro Maurício Nassau, Caruaru, Pernambuco. É um ótimo domingo a todos. Pronto, gente. Então, isso aí é o carro do nosso amigo Benilson. Que ele acabou de mostrar aqui. Se você estiver interessado, liga aí pra ele e coloque o seu valor. Se vocês entrarem em uma conta, né? Vocês fecham negócio sem atravessador. E ambos, assim, vão ganhar. Compartilha esse vídeo. Você que assiste o meu canal, se inscreva e deixa o like. Também é muito importante você se inscrever e deixar o like. Só assim o YouTube vai saber que eu estou sendo relevante em trazer conteúdos, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado e fui!